Há duas semanas lancei um vídeo aqui no canal transparecendo a preocupação de boa parte do público brasileiro para com o Charles Dubronx, que não queria reassistir a luta com o Islamahashev, muito menos fazer qualquer tipo de adaptação no jogo. Argumentei que o ex-campeão tem uma carreira longa e corre certo risco de ficar previsível, e que uma luva nunca vai calçar todas as mãos. O estilo dele vai encaixar com uns, mas não com outros. Sinceramente, acho que são questionamentos bem razoáveis de quem quer o bem do cara. Mas aí a gente entra na antiga fábula do escorpião e do sapo. Vocês sabem, o escorpião precisava atravessar o rio e, por isso, pediu uma carona ao sapo. O sapo imediatamente respondeu, tá maluco? Você é um escorpião. Vai me dar uma ferroada assim que nos aproximarmos. Usando a lógica, o escorpião muito esperto respondeu, meu querido anfíbio, se eu te ferroar, nós dois afundamos e morremos. Não seria do meu interesse. O sapo, então, concordou. E aí, no meio do rio, no meio do percurso, o escorpião vai lá e aplica a ferroado. O sapo indignado, então, manda. Você prometeu que não ia me machucar. Agora a gente vai morrer. O escorpião, então, finaliza a historinha dizendo, me perdoe, essa é a minha natureza. Charles Dubronx é um artista. Um artista extremamente bem-sucedido, aliás. Fez muita grana, chegou no topo do mundo e, na minha opinião, esteve a uma vitória de se tornar o maior da divisão mais populosa do MMA. Meu irmão e minha irmã, isso definitivamente não é pouca coisa. É trajetória de menos de 1% dos lutadores, digna de hall da fama. As 43 lutas que fez ao longo de 16 anos de carreira representam um enorme processo de tentativa e erro, altos e baixos, e principalmente descobertas. Charles, acima de tudo, descobriu o que funciona pra ele. E nem tô falando aqui sobre resultado. Tô falando sobre o que deixa o cara feliz, realizado, né? Subir lá, deixar tudo o que tem e, ganhando ou perdendo, botar a cabeça no travesseiro e descansar em paz. Vamos ser sinceros aqui? Dustin Poirier, Michael Chandler e Justin Gaeth no papel não eram casamentos vistosos pro Charles. Trocar em pé com todos esses era muito menos recomendável ainda. E o cara foi lá, fez do jeito dele e prevaleceu. E agora que deu errado uma vez em 12 rodadas, a gente clama desesperadamente por mudança. Porque, na teoria, se repetir tudo o que já fez, vai perder de novo pro Islama Racheve. Só que se o brasileiro, de fato, teve uma noite ruim em Abu Dhabi, não clicou, não vibrou, a mão do outro entrou antes da mão dele e foi algo mais circunstancial. Charles, então, se recusa a ceder à pressão popular. Ele quer seguir a sua bússola interna, a voz da consciência, que, bem ou mal, o levou até o título. Não sei se concordo, porque, de novo, nesse esporte multidisciplinar, fazer adaptações e tentar renovar é muito importante. Mas respeito demais a decisão. Pra própria consciência, é melhor ele tentar do jeito dele e arcar com o resultado, do que tentar manobrar o navio a essa altura do campeonato, correndo o risco de perder a essência e passar o resto da vida se culpando porque não seguiu o seu coração. Charles é o vetor de uma manifestação artística, e ele sempre a deixou fluir. Foi nocauteado, foi finalizado, criou uma casca, evoluiu e chegou lá desse mesmo jeito. Vocês sabem, agressivo, ousado, muito ataque e pouca defesa. É exatamente por isso que se tornou o lutador brasileiro mais popular em atividade, talvez um dos mais populares de todos os tempos. Já tivemos muitos outros campeões, menos propensos a risco, mais estratégicos e frios, e que não inspiraram, não cativaram as massas como o Charles. Então, como dizer que ele tá errado? Ontem, em entrevista pro Guilherme Cruz, no podcast Trocação Franca, Charles garantiu que pra luta contra Benio Darius no dia 6 de maio, nada mudará. Abre aspas. Vou te falar a verdade, vou caçar nessa luta, vou andar pra frente o tempo todo, não vou fazer luta estratégica. Não, esse não é o Charles lutando. Charles anda pra frente e caça o tempo inteiro. Então, se quer ver luta chata, não assiste a minha. Você vai me ver levando knockdown, caindo e levantando. Darius já foi nocauteado antes, já foi finalizado, ele tem buracos no jogo, como eu também tenho. O que mais importa é a vontade de vencer e eu quero muito. Estou com fome, quero ser campeão de novo. Pensem comigo, o que é melhor agora pra um cara de 33 anos que luta em um mês e nove dias? Revolucionar o jogo, considerar mudar de base, contra-golpear, bater e sair, etc. Ou se encher de confiança e fazer exatamente o que gosta e sabe fazer? Charles do Bronx viveu pela espada e prefere morrer pela espada. Prefere voltar pra casa carregado em seu próprio escudo, do que se engessar com a opinião alheia. Benio Darius vai sim ser um dos desafios mais difíceis da carreira do brasileiro. É completo, estratégico, experiente, tá cheio de moral, não perde há muito tempo. Lá na skate.com, YouTube, pelo amor de Deus, eu falei, skate, não tem como me punir, é esse objeto aqui. Vocês sabem, né? Skate trocando o K pelo T. E por favor, deixem o like aí que eu comprei esse skatinho só pra fazer essa piadinha. Nariush é o favorito, paga 1.82 pra cada real apostado, enquanto o Charles está pagando 2 reais pra cada um apostado em caso de vitória. Repito, independente do resultado do UFC 288, respeito demais a atitude e a coragem do cara, porque se anular e fazer do jeito dos outros é a morte do artista. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre essa história do Charles do Bronx e vai continuar fazendo tudo do jeito que sempre fez? Vocês acham que é um erro ou vocês concordam com esse meu novo ponto de vista que o cara tem que seguir o que ele gosta de fazer e arcar com as consequências e mesmo se perder, ele foi feliz, ele fez do jeito dele, como diria Frank Sinatra. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha e por favor também não percam a resenha de ontem em que eu falei sobre Israel Adesanya Ressler, o grande medo do fã brasileiro pro UFC 287, né? Do Adesanya virar Ressler desde o início e o Poatan não estar preparado pra isso. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.